A nossa receita de hoje desperta a curiosidade e agrada o paladar de quem gosta de misturar o doce com o salgado. Cuca batida com recheio salgado de calabresa. A receita foi gravada durante um curso realizado para mulheres do município de Palmitinho. Vamos conferir. Olá, meu nome é Fabiane Bonafé Kerber, sou extensionista rural social da Emater, trabalho no município de Cristal do Sul. E a receita que trago hoje para vocês é uma receita de cuca batida recheada. E o recheio então é um pouquinho diferenciado para que vocês possam experimentar em casa. É uma receita que leva como recheio a calabresa. Então é uma cuca doce com recheio salgado. Para a receita da cuca batida com rendimento de 6 unidades, você vai precisar 1,5 kg de farinha de trigo ou 15 xícaras de chá 3 xícaras de chá de açúcar 3 colheres de sopa rasas de fermento instantâneo 6 colheres de chá de manteiga e 6 colheres de banha, nata ou óleo A receita leva sempre dois tipos de gordura 1 colher pequena de sal 5 ovos Raspas de limão Baunilha e noz moscada a gosto Leite morno até dar o ponto de massa média Ingredientes para farofa 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara e meia de açúcar Raspas de limão Canela e baunilha a gosto Manteiga ou outro tipo de gordura Até dar o ponto da farofa Para o recheio salgado de calabresa, você vai precisar Linguiça calabresa Ricota Tempero verde E orégano Vamos ao modo de preparo Juntar uma parte da farinha, cerca de 12 xícaras e o fermento O restante da farinha será adicionado no final para chegar ao ponto da massa O açúcar Sal Os ovos E os condimentos Misturar bem com a manteiga e a banha Acrescentar o leite morno até dar o ponto da massa média Bater bem com a manteiga Misturar bem a massa com a mão até ficar lisa Nesse ponto, a massa deve estar bem elástica Deixar a massa descansando, coberta, até dobrar de volume Enquanto isso, preparar o recheio Picar e fritar a linguiça calabresa Misturar com a ricota e o tempero verde Para o preparo da farofa, misture a farinha, o açúcar, as raspas de limão, a canela e a baunilha Acrescente a manteiga em temperatura ambiente Aos poucos, misturando com as mãos até chegar ao ponto da farofa Untar as formas com manteiga Preencher com a massa até a metade da forma Umedecer a mão com água para acomodar a massa na forma Rechear as cucas criando dois espaços nas laterais E fechando com a própria massa Cobrir com a farofa E assar em forno médio pré-aquecido Por aproximadamente 50 minutos E aqui está então a nossa cuca batida com recheio de calabresa Essa massa pode ser utilizada para diversos recheios Tanto doces quanto salgados Aqui hoje optamos por fazê-la com um diferencial Mas ela pode ser feita com recheio de coco De amendoim, de goiabada De doce de leite, morango, chocolate Enfim, usem a criatividade Façam em casa e prove Cuca batida com recheio de calabresa De doce de leite, morango, chocolate E aí E aí De doce de leite, morango, chocolate E aí E aí